HAHAHAHHAHAHAHAHA Eu sou o executedista Caralho Que moleque claro Cuidado da puta Como é quem METEITO EU VOM COMEAR VOCE Cala a boca Cala a boca Cala a boca pai, eu mando coisa pai, eu mando coisa pai, filho da puta pai, ai caralho, puta de pariu pai, sai diabo, sai diabo, sai capeta, ai diabo, não gravou porra nenhuma Vamo lá que é bebão, nunca vou porra nenhuma não Quer fô?